Se o serviço público atrai tantos profissionais, é essencial que existam métodos eficazes para a escolha daqueles que melhor se adequem às funções pretendidas. Como o RH contribui nos métodos de seleção dentro do funcionalismo público? Quais são esses métodos? Eles são eficazes? A respeito desse tema, continuaremos o nosso papo com o professor Fernando Coelho, doutor em Administração Pública e professor de Gestão de Políticas Públicas da USP. Você está assistindo a mais um Conversações. Fernando, já falamos sobre a atratividade no serviço público na semana passada. Agora vamos falar de seleção. O principal elemento e instrumento de seleção no serviço público é o concurso público que está previsto na nossa Constituição. Como que você vê esse instrumento? Ele é adequado? Como a gente poderia aprofundar um pouco mais essa discussão do concurso público como principal elemento de recrutamento e seleção no Estado? Muito bem. O concurso público no Brasil tem aproximadamente 100 anos. É um instrumento que vem junto com a modernização da administração pública, buscando sair dos modelos anteriores baseados muito nas relações pessoais, para indicação aos cargos públicos, tentando buscar uma impessoalidade. Portanto, um processo neutro que buscaria fazer uma averiguação dos conhecimentos das pessoas e tentar trazer para dentro do setor público as pessoas mais capacitadas. O debate atual precisa avançar. Avançar por quê? Porque diante do tratamento que se dá à área de gestão de pessoas ou recursos humanos no Brasil, que é um tratamento muitas vezes apenas de um processo operacional e não de uma função estratégica, os concursos públicos muitas vezes são mal elaborados, feito às pressas, com editais que não consideram de fato quais são as necessidades do Estado em termos de competências para uma determinada função. Então, nós precisamos começar a rediscutir o instrumento. Por exemplo, muitas vezes você olha concursos públicos, sobretudo na gestão municipal no Brasil, que é uma gestão que está mais afastada desse debate mais atual da gestão pública, sendo feito às pressas. Por quê? Porque o município não tem capacidade institucional, copia e cola o edital de um município maior, às vezes não tem capacidade de fazer um processo de elaboração mais profundo, então acaba sendo um processo de reprodução. Claro que um processo que começa errado vai ter resultados não satisfatórios. Então, o primeiro passo é a gente valorizar o concurso público e discuti-lo à luz das questões atuais, de gestão por competências. É claro que um concurso é muito custoso e muitas vezes está baseado apenas em provas objetivas, até para diminuir esse custo, mas nós temos que partir para concursos com duas, três fases, para concursos que levem em consideração provas abertas, onde você consiga avaliar o candidato para além da noção dele marcar X em uma determinada questão, provas que envolvam também esse candidato, propor soluções para determinados problemas, quando você começa a explorar os chamados estudos de caso e no limite, dependendo da função, provas que vão fazer a averiguação de determinadas habilidades, desde que você consiga prever quais são essas habilidades. Então, de uma maneira geral, nós podemos dizer o seguinte, os concursos públicos no Brasil precisam ser valorizados fortemente, precisam ser repensados à luz da gestão por competências e também precisam ser linkados à entrada das pessoas no setor público, porque de nada adianta nós discutirmos apenas o concurso público, nós vamos ter que discutir também a porta de entrada dos aprovados nesse concurso público. Aí, olhando para os cursos de formação, que podem ser acoplados como uma fase do concurso público, já explorando o estágio probatório, que hoje no Brasil, infelizmente, perdeu a sua função, que foi muito bem utilizada nas décadas de 50 e nas décadas de 60. Hoje, praticamente, o probatório quase que não existe do ponto de vista de gestão, apenas de um ponto de vista legal, burocrático. Então, nós precisamos pensar, na verdade, a cadeia produtiva, se assim podemos dizer, ou o sistema, desde se pensar a função daquele concurso público, a programação dele ao longo do tempo, a realização de provas que, de fato, tenham relação com aquele conteúdo programático, com aquele perfil, a relação disso com cursos de formação dessas pessoas que vão entrar e do próprio estágio probatório, que a gente precisa pensar em termos de projetos, pessoas que entrem e que comecem a trabalhar a partir de projetos, para ver se, de fato, tem vocação para aquela atividade, porque é aí que você começa a fazer o acerto. Não dá para ir para um concurso público simplesmente por questões subjetivas, de avaliação apenas de habilidades e atitudes. Sempre vai ter uma parte objetiva para não quebrar o princípio da impessoalidade. E aonde que nós fazemos esse acerto? Nos cursos de formação, no estágio probatório e assim por diante. Voltando um pouco na sua fala, teve dois pontos que me interessaram bastante. O principal deles, um é a formação, talvez, às vezes, o próprio profissional responsável pelo recrutamento, por um déficit, até, às vezes, de formação, para dizer assim, no melhor dos mundos, ele acaba replicando outros concursos realizados. E outra questão judicial. O que a gente nota? Que hoje um concurso público é considerado um sucesso quando não há nenhum tipo de demanda judicial em cima dele. Isso, obviamente, afeta a longo prazo, que você acaba focando mais nos aspectos jurídicos e procedimentais e menos nos aspectos gerenciais e de, por exemplo, fazer o que, de fato, deveria ser feito com o concurso público. Uma boa seleção. Como que você vê tudo isso? Essa influência judicial, que tem, obviamente, o intuito de garantir alguns direitos individuais dos concursandos, mas que, muitas vezes, acaba gerando um efeito nocivo por parte da administração que considera que a meta é, simplesmente, realizar um concurso sem demanda. Muito bom. Eu vou voltar no primeiro aspecto da sua questão, que é exatamente a elaboração do concurso público. Como que o recrutador, que é, muitas vezes, um indivíduo e não necessariamente uma equipe de trabalho multidisciplinar, simplesmente por questões de prazo, que nós sabemos que, hoje, no setor público, tudo é para ontem dentro desse processo de se realizar concursos públicos, repete um edital anterior, sem saber se aquele edital é um edital que corresponde a esse novo perfil que a organização busca atualmente ou para as funções futuras da própria organização. Aí que entra a importância, hoje, da área de recursos humanos. Porque o que nós percebemos é que, muitas vezes, a palavra final do edital não necessariamente é da área de recursos humanos, mas da área jurídica. Dentro dessa preocupação final do concurso, está, de fato, vamos dizer, redondo, pronto para não sofrer nenhuma interferência do ponto de vista judicial. E é dentro desse processo que, às vezes, é a área jurídica, dando a palavra final, que você pode distorcer um edital. Por exemplo, muitos concursos, hoje, na área de gestão, do ciclo de gestão, envolvendo atividades de gestão governamental, planejamento, governança, execução, controle, ou mesmo políticas públicas, formulação, implementação e avaliação, ainda são fechados, dentro de um paradigma de qualificação, a um conjunto, vamos assim dizer, de profissões, como se nós estivéssemos fazendo um concurso nos anos 70 e 80. E por influência ou de órgãos jurídicos ou mesmo de corporações, de ofício. Isso eu posso dizer, por exemplo, para concursos na gestão municipal ou em muitos concursos na administração indireta. Está certo que na administração direta, nas carreiras da chamada elite burocrática, como as carreiras especialistas em políticas públicas e gestão governamental, você já tem uma diferenciação entre a ocupação da profissão. E aí você tem uma carreira larga que vai ser composta por profissionais das mais diversas áreas, porque se entende a importância da multidisciplinariedade. O Estado trabalha por projetos, nós precisamos dar conta disso a partir de equipes multidisciplinares. Mas em outros concursos, não. O que acaba ocorrendo muitas vezes é isso. Ah, reproduz o edital, aí vem o jurídico e fala. Mas esse perfil pertence àquela categoria profissional. E vai lá e fecha o concurso. Ou vem uma influência de uma determinada corporação profissional. Então, essa é uma fase que nós precisamos avançar. Nós ainda estamos presos a modelo de concurso público dos anos 70 e 80, muitas vezes associando profissão com ocupação. E, além disso, nós precisamos ter uma discussão mais ampla. Então, o RH tem um papel central de ir dialogar com essas áreas jurídicas que tem essa preocupação, que é uma preocupação natural da própria área, de não sofrer contendas ou processos jurídicos a partir da realização do concurso público. E, muitas vezes, vai ser natural que isso ocorra. E eu posso dizer que, até pela indústria do concurso público hoje, muitas organizações que preparam pessoas para os concursos já estão com os recursos prontos, preparados para a pós-aplicação da prova. Porque, no fundo, o que essas organizações querem é aprovar o maior número de candidatos. Então, nós precisamos entender que esse processo é um processo que ocorre, tende a continuar ocorrendo naturalmente em termos de números de recursos. E ter claro que o papel principal do concurso público é o papel gerencial. No sentido de nós completarmos aquele número de vagas para um determinado conjunto de funções e com pessoas capacitadas para isso. Por quê? Porque é uma questão de futuro. Não tem volta. Uma vez que essas pessoas entraram, elas vão estar ocupando um espaço no Estado ao longo de 25, 30, 45 anos, dependendo da idade dessa pessoa que foi aprovada nos concursos públicos. Então, nós precisamos, de fato, trazer esse debate mais da gestão para dentro da elaboração dos concursos públicos. Claro que se apoiando nos aspectos mais procedimentais, de normas e regramentos, mas deixando bem claro que aquilo é uma função gerencial. Inclusive, se a gente deve obedecer o princípio da finalidade, a finalidade do concurso público não é só ter um concurso redondo nos aspectos jurídicos, mas trazer o melhor servidor possível para aquela função, obviamente que respeitando todos os ditames legais. Exatamente. Nesse caso, o concurso público, quando a gente só está pensando para os ditames legais, é mais um caso de disfunção burocrática, de um foco exacerbado, às vezes, no processo, sem medir como esse foco exacerbado no processo vai impactar os resultados no Estado e os resultados vão ser impactados no curto, no médio e no longo prazo, porque essas pessoas vão continuar dentro do Estado durante muito tempo. Obrigado, professor. Conversei mais um pouco com o professor Fernando Coelho e, na próxima semana, continuaremos nosso papo tratando do tema A Escolha de Dirigentes Públicos. Nos vemos no próximo Conversações. Até lá. A Escolha de Dirigentes Públicos